Música Bem vindos a nós, Chapéu do Pré-Especial No programa de hoje vamos falar sobre o filho do Venom Eu fiz recentemente um vídeo sobre o agente Venom E agora pegar o Carnificino, o segundo volume que saiu nas Aranha Versus Da número 16 até a número 24 É edição pra caramba São 16 edições que estão compiladas nessa mensal da Aranha Versus aqui do Brasil Entre agosto de 2017 e foi até maio desse ano de 2018 E o roteiro é do Gary Conway, a arte do Mike Perkins e as cores do Andy Troy E eles ficam nas 16 edições O que ultimamente é até meio raro Normalmente pelo menos a equipe de desenho e cor Fica se alternando bastante, mas dessa vez eles se mantiveram O que deixa um traço Um traço único, bem interessante Faz completo sentido pra obra Bem, vale dizer que a princípio eu tava com muita resistência De ler o Carnificino, eu não gosto do personagem Eu acho que levaram ele pra um nível de um coringa sanguinolento Mais bobo Na Marvel E aí eu tentei fugir Tanto que eu não fui gravar no AracnoFan Os arcos do Carnificina, né? São só três arcos Mas como eu comprei as revistas eu tenho que ler Porque senão eu vou sentir que eu joguei meu dinheiro fora Mesmo que a revista não seja lá daquelas mais agradáveis Mas eu gosto do Aranha Verso e as edições em geral que são publicadas Sem expectativa nenhuma, né? Eu fui surpreendido muito positivamente com o Carnificina Pelo menos o primeiro arco É que é uma mistura de um trash De um filme de terror Trash e gore Ao mesmo tempo Podia ser um pouco mais gore Mas eu acho que eles quiseram diminuir a A faixa etária de quem podia De quem eles podiam chegar a ler E aí você tem desde os psicopatas O próprio Kletos é um psicopata Claramente Embora ele tá muito mais Menos louco E mais Ordenado nessa série Tem elementos de Alien Ainda na primeira Nesse primeiro arco E elementos de Lovecraft Chegando até o Lovecraft Então a gente vai começar Com o primeiro arco Aqui do personagem Ele O Kletos Que aí você tá Fazendo sua road trip Pelos Estados Unidos Se divertindo Se divertindo Matando pessoas Em cada parada Que ele faz E depois descansando No carro dele E aí uma força tarefa É construída A partir do De uma personagem Que é um agente do FBI Ela junta algumas pessoas Do passado Do carnificina Pra tentar Capturar o personagem E dar um fim E dar um fim Nesse Dar um fim Definitivo Pro carnificina Dentro do grupo A gente tem o John Jameson O filho do JJ Que Ele já foi astronauta Agora tá Ele tá no exército Como piloto de helicóptero Mas o grande porém É que ele se transformou Depois que ele deu Uma passadinha Na lua Ele se transformou Num lobisomem Um lobisomem Que lembra Até A forma de De transformação Ou A forma de infecção Lembra bastante O que acontece Com os simbiontes Aqui a gente também Tem o Venom Na verdade O Ed Brock Com Que ele Ele tava sendo Toxina Durante Um tempo Ele foi capturado E ele tá sendo Controlado Em grande parte Dessa Dessa história E aí a gente tem Acompanha Esse grupo Tentando prender O Kletos O primeiro arco Ele é atraído Por uma Por uma mina de carvão E é Bem interessante Ele acaba O Kletos O Canificina Chega Mata Quase todo mundo A mina Ela Depois de um ataque Sônico De algumas armas Mais fortes Que vinha do destacamento Do John Jameson O chão cede Todo mundo Cai Lá embaixo Na mina De carvão E aí tem que criar Um grupo Pra tentar Fazer o resgate Dos agentes Que podem Ou não Estar vivos Ó O John Jameson Se transformando No homem lobo E aqui eles já estão Dentro Da mina de carvão É uma arte Bem escura Bem Com muita sombra Tanto Tanto O Andy Que faz as coisas Quanto o Mike Perkins Eles tem uma sinergia Bem legal Pra dar esse clima De terror Um cenário Meio de desespero De Onde a morte Pode ocorrer A qualquer momento Enfim Assim que eles caem Na mina de carvão O que a gente descobre É que Lá embaixo Existe um templo A um grande deus Antigo Um deus Anterior A própria humanidade Que nada mais é Que uma referência Clara Ao Cthulhu Ao Lovecraft O deus Ainda tem Teu nome É Cuthon Alguma coisa assim Esses cultistas Eles sabem Eles seguem um livro Um livro que chama Tem vários nomes Mas é o Tomo Negro Que é uma referência Clara Ao Necronomicon E existe uma Uma lenda Que o grande Matador Vermelho Vai chegar Em um determinado momento E ele vai libertar O grande deus antigo E aqui a gente tem O Matador Vermelho Claro Que eles acham Que é o Canificina E o Canificina Adora Que achem isso E comecem a cultuar ele Era para o Canificina morrer Não acontece bem Dessa forma E ele ganha Poderes ainda mais fortes Do que Ele já tem E esse é só O primeiro arco Da história No segundo arco A gente vai Para Para uma ilha Na verdade O segundo arco O segundo arco É o Canificina Buscando Encontrar Onde está A ilha Que seria A ilha original Desse culto Aqui uma das artes Mesmo Sendo Sendo numa ilha No meio Do oceano índico As cores Elas são Bem Bem fortes Ainda Mantém Esse clima De De terror Nesse arco Da ilha No segundo No terceiro arco Nesse arco Do oceano índico No terceiro arco Que é Especificamente Na ilha Existe Essa Uma Um Como se fosse Um diário Uma narração Em off Que varia De personagem Mas lembra Muito A estrutura Narrativa Dos relatos De viagem Dos livros Do Lovecraft Então é mais Uma referência E eu posso dizer Que eu gostei Bastante Pelo menos Do primeiro arco O problema é que Assim O primeiro arco Ele corresponde As cinco edições Mais um especial Daqueles Marlboro.1 Alguma coisa assim Que é uma historinha Curtinha Só pra dar uma Introdução Dos personagens Que vão aparecer A partir daí Da edição Seis A dezesseis São dois arcos Eles são Dois arcos Muito parecidos Que a História Se desenvolve De forma Muito lenta Que poderiam ser Muito bem Ser divididos Pela metade Ter mais Cinco Seis edições Só pra fechar Essa busca Do carnificina Por essa ilha Essa antiga ilha Desse culto Ao Lovecraft Aos deuses antigos Do Lovecraft E não Dez Ou onze edições Onde a história Fica indo e voltando Existe edição Existe edição Que se passa No presente A edição Se passa No passado De um personagem Só pra mostrar O que aconteceu Do final Da 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 mina de carvão Até o início Dessa Dessa nova busca O desligamento Do FBI Mas é de forma Enrolada De forma Desnecessária Você não quer saber Muito O que que acontece Isso podia ser Resolvido Em algumas poucas Páginas E não gastar Edições inteiras Pra ter Essa construção Então É Carnificina Esse segundo volume Do Carnificina Que saiu Nas revistas Aranhaverso De 15 e 24 Ele apresenta Uma história legal Com um bom clima De terror Mas Ela se estende Muito além Da conta Acabando Acaba Tornando a história Lenta Desnecessariamente Lenta E cansativa Se ela terminasse Antes Seria muito melhor É isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapéu do Presto Lá no Facebook E comentem O que que vocês acharam Do Carnificina Se vocês gostam Do personagem Se vocês leram Essa fase No Aranhaverso E se vocês gostam De terror Terror Com bastante sangue Terror Bastante trash Tipo Uma noite alucinante Que é outro Que é diretamente Ligado a Ao Lovecraft Ou Ash vs Evil Dead Que é a série Derivada De uma noite alucinante Que isso aqui Tem bastante referência Embora Num tom Caminho Num tom Mais sério Do que Ash vs Evil Dead Em geral Espero que tenham gostado Curtam Assinem Comentem E a gente conversa Comentários E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos Obrigado.